Hoje, dia 27 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Design Gráfico, uma data que tem como objetivo reconhecer a importância do design gráfico na comunicação visual e na vida cotidiana das pessoas. Alinhando técnica e criatividade, o designer gráfico é capaz de criar produções visuais que ajudam a transmitir uma mensagem ou despertar emoções nas pessoas. O design gráfico é uma área que engloba a criação e produção de peças visuais para diferentes meios de comunicação, como impressos, digitais, audiovisuais e outros, através da criação de logotipos, identidade visual de empresas, campanhas publicitárias até a diagramação de livros, revistas e jornais. O design gráfico é uma área em constante evolução, que se adapta a necessidades e tendências do mercado e da sociedade. E com a transformação digital e a crescente importância da comunicação visual na internet, o design gráfico tem se tornado cada vez mais relevante e presente no cotidiano das pessoas.